Eu vou fazer com uma vez que eu passo em homem. Amém! Vamos estar louvando o Senhor. De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações do Rio Tentador Lembranças do passado vêm Que querem me fazer parar O mesmo palavra de alguém Que não quer a gente acreditar E quase parando, sem força e cor A gente lê a palavra Que encontra bastante poder pra vencer Então eu posso parar a jornada E ver esse passado E vou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu É bem difícil, não lembra mais Eu sou investida do Rio Tentador É bem difícil, não lembra mais Eu sou investida do Rio Tentador Eu sou investida do Rio Tentador Eu sou investida do Rio Tentador Eu sou investida do Rio Tentador